Tá soltado? Vem! Aí Pedro Carneiro, aí eu vou mover! Vem! Vem! Agora é pra virar logo, já que a minha tá entrando! Vamo! Vem! Vem! Tô na pele, tô, tô na ladrão Tô ladrão, esclaratrão Até o pescoço do ar Tô na pele, tô, tô na ladrão Tô ladrão, esclaratrão Até o pescoço do ar Tô na pele, tô na ladrão Saparado, é! Foi isso que deixou todo o bolado, tio Tá ligado? Quando o barulho ficou doido Deixou gerar a pista da porta Quando o quadrinho tá por ser mal Saparado, é! Tô na pele, tô na pele, tô na ladrão Tô na pele, tô na pele, tô na pele Tô na pele, tô na pele, tô na pele 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 Já fui levando os colachos Cheio de calos em dezembro Negue, hein, isso é minha pelo Relaxa aí, mas ó Vamo junto! Vamo junto! Vamo junto! Vamo junto! Vamo junto! May nada mais! Vamo junto! Tira ainker those След Um mural no credo Meve Finnish Vamo junto! Ai ó Vamo junto! Vamo junto! Vamo junto! Tira ainker! Vamo junto! Tira a officer eGenth! Vamo junto! Vamo junto! Vamo junto! Parada, olha o pescoço Só parada, olha o resto Por isso que teu choro é grimoado, contido, malhado Quando o maduro ficou grande, o pôde as cogeradas na vista Não compara em capuzinho com a mão Só parada, que quebra aqui Que bom vai ser tocar com o toque, o pôde, o garoto Parada, não pode ficar Aí parceiro, manda o pau pra cá Parada, olha o braço, dá-me tirando pra dois papos Já fui embora do esclarejo, cheio de mal, cheio de velaninha Relaxa ali, eu adoro, dá-me um choro, tudo é nosso Fala que é nóis É nóis, cara É nóis Se liga, tem reclama Tô na pele, tô Tô na lada Tô no lada Tô na lada Tô na lada Continua ao pescoço Tô na pele, tô E aí